Só que dois par de tênis é mil, então eu ganhei duzentos reais, tá? Então aqui no caso levou vantagem duzentos reais. Comprar um ganha outro e pode ser que esse outro seja de outro valor, né? Então aqui no caso duzentão eu levei de vantagem. Se você não tem cadastro, não surpreenda, esse site é oficial do Mastercard, tá? Pode ser qualquer cartão, pode ser de débito, pode ser de crédito, tá? Pode ser qualquer cartão de crédito, tá? Pode ser cartão de débito, pode ser maestro, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai aqui, ó, clica em botão cadastre-se, tá certo? Clicou em cadastre-se, você vai inserir o cartão, tá? Você não precisa de compra nesse momento. Você vai ganhar de cara dez pontos por cadastrar o seu cartão Mastercard. Pode ser débito, crédito, pré-pago, tá? Travel. Bem, e como vocês sabem, a nossa estratégia é o quê? Ganhar milhas, pontos para viajar de graça. Só que ganhar vantagem. E o quê que nós vamos fazer? Nós vamos navegar nesse site para verificar se tem coisa boa realmente ou é só malandragem, né? Tem muita malandragem solta, né? Então o quê que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma olhadinha no site e verificar se no pop-up, na aba de pop-up, se tem alguma coisa legal. Então eu vou girar aqui, ó, e vou ver se já abre alguma coisa em promoção, alguma coisa em oferta. Opa! Um ASICS para cada atividade, você tem um e ganha o outro. Um par de tênis é legal, né? Compre um par de tênis e ganha o outro, né? Legal. Então, um compra uma caneca Stanley e ganha o outro, é um outro presente legal. Compre um panetone e ganha o outro. Quem não comprou ainda, né? Sephora, época, Havana, L'Occitane, L'Occitane, o pessoal gosta, né? L'Occitane, Brasil, o pessoal também curte. Então vamos na L'Occitane que não é Brasil. Bem, aqui na L'Occitane tem esse produto. Na L'Occitane, Brasil, tem esses produtos. Natura tem esses produtos. Então eu clico na aba, ele leva para a página, e aí eu vou ver quantos pontos eu necessito para trocar, para ganhar um produto de graça. Como aqui é 30 pontos e você não tem esses pontos, porque você não usou, você vai cadastrar agora e vai ganhar 10 pontos, nós temos que procurar produtos que vão dar 10 pontos. Então eu acho que a melhor opção nossa seria o tênis aqui no caso. O tênis é 10 pontos. Bem, eu não queria fazer isso porque eu vou perder meus pontos, mas eu vou fazer isso por vocês. Então eu vou deixar o som alto. Eu vou deixar o som alto. Você pode ver que a promoção é até 31 de dezembro. E eu vou comprar um par de tênis. Eu vou simular comprar um par de tênis, mas eu vou usar verdadeiramente meus pontos. Os meus pontos eu vou tirar da minha conta. Então eu vou resgatar 10 pontos para mostrar para vocês. Então eu vou clicar aqui, resgatar 10 pontos, e vou entrar no site com vocês para escolher o par de tênis. E aí nós vamos usar a estratégia do melhor cartão que você tem. E nós vamos tentar pegar com esse par de tênis uma viagem para Porto Seguro de Graça. Tá? Então vamos lá. Eu vou resgatar o tênis da ASICS. Tá, ó. Ok? Pronto? Vou tirar, hein, ó. Viu aí? Escutou o barulhinho? Tantananã, tantanã, tantanã, só a Mastercard me derrubar. Tá? Então vamos lá. Eu cliquei, tá, no site do Surpreenda. E cliquei para entrar na página, então, do Surpreenda para comprar um par de tênis. Vocês viram que eu cliquei, né, e resgatei 10 pontos. Da minha conta eu tirei 10 pontos. Tá? E agora eu vou escolher o meu número do sapato. Né? O meu pé, o meu pé é 39. Tá? O meu pezinho é 39. Tá? E o pé do Edinho é 42. Então eu vou escolher um par 39 e um par 42. Tá? Primeiro eu vou escolher o meu. Tá? Então vamos lá. Esse tênis aqui tá 699. Horroroso. Deus o livre guarde. Que tênis feio. Tem gente que gosta, né? Eu gosto mais discreto. Esse preto eu acho bonito, ó. Esse preto aqui tá lindão, hein? Olha que bonito. Lembrando que esse preço você divide por dois. Você vai ganhar dois par. Tá? Cobra um, ganha outro. Tá? Esse preço já é por dois. Esse preço já tem dois par. Tá bom? Esse preço aqui é dois par de tênis. Tá? Deixa eu ver aqui. Que tênis horroroso. Esse daqui é de mulher, né? Olha lá. Tem até um silicone embaixo do tênis, né? Com amortecedor. Eu gosto de black, seres. Ó, esse é bonito, hein? Esse black aqui, ó. Olha lá. Black. Pronto, ó. É meu número aí, ó. Tá vendo? Ó que bonito esse tênis aqui. Lindo, ó. Esse é lindo, hein? Olha esse que lindo. Outro black, ó. Black Hot Pink. Olha que lindo. Olha. Esse é bonito, hein? Olha. Esse não. Deus o livre, guarda. Nossa Senhora. Deus me livre. Tá amarrado. Cruze a Maria. Olha, vermelho. Jesus. Eu gosto do black. Sai de mim, Jacaré. Esse tá muito bonito, mas é caro. É mil reais, né? Tô fora. Não quero. Obrigado. Deus me livre, guarda. Carregar mais produtos. Vamos comprar aqui. Vocês vão ver que legal. Vai, Zica. Gente, pra não demorar, vamos pegar aqui um tênis legal. Vai. Trouxe, trouxe. Vamos lá. Esse não. Esse eu não quero. Esse aqui, ó. Eu gostei desse, ó. Vamos focar nesse tênis aqui. Esse daqui, o Edinho, gosto de Cheguei. Então, esse tênis vai ser o Edinho. Não tem o pé do Éder, ó. Vai. Vamos lá que seja pra mim, tá? Adicionar no carrinho. Você confirma que deseja colocar? Sim. 39. Que é meu pé, tá? Vamos agora buscar o segundo par de tênis, tá? Vamos pro segundo. O segundo... O segundo... Vou pegar esse pro Edinho. O Edinho gosta de rosa. Ele gosta de colorido. Esse vai ser pro Edinho, tá? Ih, não tem o pé do Éder. Esse não tem o pé do Éder. Coitado, o Edinho, ele gosta de pé colorido. Deixa eu ver. Ih, Edinho, não tem. Ih, coitado do Edinho. Não tem Edinho. Ixi. O pé do Éder é muito grande. O Éder, gente, vocês não têm noção. O pé do Edinho... Se o pé é grande, você imagina a língua. Se o pé do Edinho é grande, vocês imaginam a língua. O tamanho que é. Só tem meu número 39. Olha isso. Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. O pé do Edinho. 43, ó. Pronto. Ih, Edinho. Não tem a sua cor, mas tá bom. Né? Aí, ó. Peguei os dois par de tênis, meu e o Edinho. Tá vendo aqui, ó. Esses dois par de tênis... Fica R$ 7,99. R$ 800. R$ 400 para um. R$ 400 para outro. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar meu voucher aqui agora. Eu vou adicionar o meu voucher. E vou validar. Tá? Se eu fizer isso agora, eu perco o meu voucher. Tá? Então, eu validei. Validei. Eu clico resgatar. Resgatei. Eu vou pagar o cartão. Eu pago no cartão de crédito. É aqui que tá a sacada. Tá? Comprei dois par de tênis. Olha que bonito. R$ 800 da ASICS, que é famoso. Tá? Vamos ver se esse preço tá barato mesmo? Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Vou jogar no Google. Pra gente ver se realmente não é malandragem do site. Tá? Então, eu vou aqui no Google. Vamos lá. Google. Google. Ó. Pesquisar. Ó. Pesquisar. Tênix. ASICS. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Olha o preço desse tênis no site da ASICS. Tá vendo aqui, ó. R$ 7,99. Um par de tênis. Nessa loja que eu não sei o nome, a Netshoes tá R$ 500. Ó. Na ASICS que tá mais caro. Aqui na Netshoes tá R$ 500. O mesmo tênis, ó. Tá vendo, ó. O mesmo tênis, ó. Na World Tênis, R$ 530. Na Netshoes, R$ 6,99. Ó. Varia preço dele. No Magazine Luiza, R$ 503. Tá? Eu só compro em lojas que eu conheço, tá, pessoal? Ó. Netshoes, R$ 6,99. Então, esse par de tênis, ele tá mais caro R$ 200 no site da Mastercam. Ele tá mais caro R$ 200. Que eu achei por R$ 500 numa Magazine Luiza. Né? R$ 300 mais caro. Então, se você olhar assim, né? R$ 800 o tênis. Eu não ganhei, na verdade, usando essa estratégia, exatamente um par de tênis ganhou outro de graça, não. Porque o preço aqui tá um pouco mais caro do que no site ali. Só que, dois par de tênis é R$ 1.000. Então, eu ganhei R$ 200. Tá? Então, aqui no caso, levou vantagem R$ 200. Comprar um ganha outro. E pode ser que esse outro seja de outro valor. Né? Então, aqui no caso do zentão, eu levei de vantagem. Né? 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 Legenda por Sônia Ruberti